Com todas as vênias do eminente ministro Raul Araújo, estou anunciando a vossa excelência aos senhores ministros que eu estou acompanhando o ministro relator pela parcial procedência com a aplicação da sanção de inelegibilidade ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, e declarando improcedente o pedido em relação ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto. Eu fiz um voto, presidente, a partir de um objeto que foi traçado desde a exposição feita pelo ministro relator. Esta é uma ação de investigação judicial eleitoral, prevista com as especificidades deste caso, desse tipo de ação, que já também foi objeto de muitos cuidados aqui, ela tem uma parte, uma natureza de investigação e por isso tantos desdobramentos relativos ao porquê da investigação, às provas, porque ela tem a peculiaridade de ser exatamente uma apresentação, um ajuizamento feito diretamente ao corregidor geral para a investigação, se for o caso, o processamento e foi o que se deu. O objeto aqui é uma representação formulada pelo PDT, Partido Brasileiro, contra a ocorrência de uma reunião que terá acontecido, e não há controvérsia sobre isso, no dia 18 de julho de 2022, no Palácio da Alvorada, com chefes de missões diplomáticas, convidada, convocada à reunião e convidados esses chefes, pelo então presidente da República, que é o primeiro investigado. Este é o objeto, eu fiz a minha análise, o estudo do caso e o meu voto exatamente com a delimitação deste objeto, e é isto que aqui se contém. Não lidei com fatos anteriores, embora, claro, a vida é um processo mesmo, há uma série de atos encadeados, mas o que está aqui não é um filme, o que está aqui em apreciação é uma cena, é aquilo que aconteceu e sobre o qual não se controverte nos autos. Ocorreu, portanto, esta reunião, e nesta reunião, no monólogo, o primeiro investigado, que então, como disse, era presidente da República, e já se reconhecia há menos de três meses das eleições do ano passado, como ele mesmo põe, em várias passagens daquela peroração, que se cuidava ali de um tratamento, de uma exposição, basicamente sobre alguns temas, todos eles relativos à eleição. Este é o objeto, é isto que foi cuidado, as provas foram produzidas porque o autor da ação questiona a licitude daquela reunião, considerando que a Constituição brasileira, no parágrafo 9 do artigo 14, estabelece que haverá de o legislador complementar, que no caso é a lei complementar 64, com as alterações que vieram, estabelece que há que se proteger contra qualquer ato que tisem a probidade e a moralidade administrativa, o abuso do poder econômico e a normalidade e a legitimidade das eleições, em caso de abuso no exercício de cargo, emprego ou função pública. Nos termos, portanto, desse dispositivo constitucional, é que se tem, então, a lei complementar, em cujo artigo 22, e este é o fundamento jurídico, o enquadramento jurídico dado, em cujo artigo 22 se estabelece exatamente a possibilidade de partido político ou outros agentes poderem representar diretamente ao corregidor geral relatos de fatos que podem ser considerados ilícitos.